Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Webert da coordenação de Saniantes. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente para falar um pouquinho sobre notificações. No último evento a gente teve uma adesão bem legal. Nesse momento já tem bastante gente aí nos acompanhando. Agradeço bastante aí a adesão de vocês, né? A consideração com o nosso trabalho. Hoje teremos aqui novamente a professora Núbia falando um pouquinho das notificações, em especial os motivos que nos levam a cancelar as notificações. A gente recebe alguns questionamentos, né? Por meio do Fale Conosco da Anvisa. A gente tenta responder, mas sempre ficam alguns detalhes ali. A gente às vezes não consegue explicar digitando, né? Essa é uma oportunidade que a gente vai ter para falar mais uma vez daquilo que nos leva. São os entendimentos que a gente tem aqui na área técnica. Espero que vocês aproveitem aí a oportunidade desse bate-papo. Estarei no chat aqui eu e a doutora Jaimara, que é da equipe técnica de Saniantes. Então, sem demorar demais, vamos ao que interessa mesmo. Vou passar a palavra para a Núbia, que é uma das técnicas que analisam processos aqui e ela tem a incumbência de cuidar dos produtos notificados da coordenação de Saniantes. Agradeço mais uma vez a participação de todos e espero que seja bastante proveitoso esse nosso momento. Contigo, Núbia. Núbia, por favor, compartilha a sua apresentação. Ok, não está compartilhada ainda. Só um instante. Só um minutinho, pessoal. Estou tentando aqui compartilhar, só um minutinho. Vou colocar no modo apresentação, por favor, Núbia. Tá. Estou tentando colocar aqui no modo apresentação. Você já está vendo a apresentação? Sim. Agora apareceu. Tá ok, Núbia. Pode iniciar. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Núbia, sou servidora da coordenação de Saniantes. É um presente aqui com vocês novamente. E... A gente está tendo um pequeno probleminha aqui no áudio, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem. Bom, pessoal, nós vamos dar início ao nosso webinar falando a respeito de erros, inconsistências e notificações de Saniantes. e para o cancelamento. Nós vamos abordar, além de cancelamento de notificados, vamos abordar também o nosso sistema de peticionamento, solicita, vamos abordar também casos aonde são enviados serviços de irregularidade, bem como a questão de rotulagem, entre outros pontos. Bom, pessoal, então, quais são os objetivos da nossa coordenação de Saniantes? Nós pretendemos esclarecer os principais aspectos que levam ao cancelamento de notificação de Saniantes. Nós vamos abordar erros de indicação, informações de rótulos, documentos que são comprobatórios da notificação. Também nós vamos pretender falar a respeito sobre cancelamento de álcool. só um instante, só um instante, só um pequeno problema técnico. Pessoal, desculpem nosso problema, nossa falha técnica, acontece nas melhores coordenações. Eu vou começar novamente, porque ficou confuso, eu estava ouvindo o áudio duplo, tá? Então, meu nome é Núbia, sou servidora da área de Saniantes, como o Beto, nosso coordenador, já bem falou. Nós temos a presença do Herbert e também da Jaimara, que são servidores da nossa área, que está respondendo perguntas, dúvidas, questionamentos pelo chat. Então, o objetivo de hoje é apresentar erros inconsistentes entre notificações que antes motivam o cancelamento. E, além disso, nós vamos trabalhar também com a parte do nosso sistema de funcionamento, que solicita, alguns probleminhas que a gente observa que podem ser sanados, que é o caso da gente enviar ofícios de irregularidade, assim como outros tópicos. Então, o nosso objetivo é esclarecer os principais aspectos que levam ao cancelamento de notificações, vamos abordar erros de indicação, algumas informações de rotulagem que não estão adequadas, documentos computatórios que são necessários e fundamentais para a notificação de um produto exameante, e também vamos falar especificamente sobre cancelamento de áudas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, a notificação de produtos exameantes exameantes de registro, é o nosso assunto 3015, e a notificação é a obrigatoriedade que o fabricante tem de comunicar previamente, por meio do sistema de pensionamento da Anvisa, que é o nosso solicita, a industrialização, a importação ou exposição à venda de produtos exameantes de baixo risco, que é o nosso notificado de produtos exameantes de registro, que é o risco 1. A notificação é uma espécie de registro, só que as exigências legais, elas são simplificadas, e no caso do registro, é quando a gente tem um saneante classificado como de risco 2. Para reforçar também, a nova notificação de produtos exameantes exameantes de registro, ela está, né, para ser taxada, pela RTC 198, de 6 de dezembro de 2017, e essas mudanças, início da cobrança de taxa, elas começaram em abril de 2018. E para a gente poder fazer essa notificação, que é exclusivamente pelo meio eletrônico, a empresa, ela precisa acessar o link solicita.visa.org.br e reforçando que a empresa, ela deve possuir a AFI da Anvisa para poder fazer o acesso e conseguir notificar o produto exameante. E a concessão de notificação, ela não é feita, nenhuma análise de mérito pela Anvisa, porque é um procedimento totalmente automático. Mas vale ressaltar que todas as notificações são verificadas posteriormente. Por isso mesmo que é o caso de que em alguns momentos, a empresa receba algum ofício para adequações. No caso, são ofícios de virtualidade. Em alguns momentos, a empresa também pode receber ofício de cancelamento, que é que o seu produto vai sofrer um cancelamento na sua notificação. Então, como eu já tinha falado, nós vamos passar para vocês algumas informações preliminares antes mesmo da gente falar sobre cancelamento. Primeiramente, a gente vai abordar sobre o sistema solicita, porque ainda temos algumas dúvidas que recebemos por meio do nosso canal, o site. Nós vamos falar novamente na classificação quanto ao risco, para a gente poder reforçar aqui a diferença do risco 1 para o risco 2. Vamos falar do nosso trabalho de monitoramento de produtos imigrantes. E também vamos falar sobre os principais motivos para o envio de ofício de regularidade, que são aqueles erros que podem ser sanados. A empresa pode fazer adequações e o produto não vai ser cancelado. Então, pessoal, eu vou falar aqui brevemente sobre o sistema solicita, alguns pontos aonde surgiram dúvidas que foram enviadas por meio do nosso canal, o site. Então, alguns pontos de atenção. Primeiro, vamos declarar uma fórmula. A fórmula do produto tem que ser declarada na concentração final. Não é o exemplo aqui. Não é mais possível declarar, por exemplo, hidróxido de sódio 50% e quantidade 10% BP. Certo é declarar hidróxido de sódio 5% BP. Se for o caso de fazer arredondamentos na fórmula, tem que declarar até o centésimo. Por exemplo, se você tem uma fórmula aonde você tem o valor de 5,78, arredondando vai ficar 5,7. No caso, você tem 5,53. Fazendo arredondamento fica 5,5. Então, o importante, acima de 5 para cima, abaixo de 5, abaixo. Declarar pelo nome químico ou genérico. A gente não pode ter uma fórmula onde coloca blend. Tem que ser o nome químico ou genérico. E toda fórmula deve manter pelo menos um componente ativo. Não será sempre fórmula sem ativo. E se a fórmula tiver dois ativos, a empresa vai ter que declarar os dois ativos. É errado declarar apenas um ativo. Mais uma informação. E de uma foto. De acordo com o parágrafo segundo do artigo 11 da lei 6.360, os produtos importados terão acrescentados na rotulagem de Zeres esclarecedores do idioma português sobre sua composição, indicações e seu modo de usar. Nós temos também uma RDC mais recente, a 208, de 5 de janeiro de 2018, que também fala acerca da rotulagem de produtos importados. mais uma informação que gera dúvidas. Lote e data de fabricação do produto. Tem que vir no formato do produto do lote e data de fabricação. Por exemplo, dia, mês e ano ou mês e ano. Qualquer uma das duas informações, dia, mês e ano ou mês e ano, está correta. Só que o mais utilizado é o mês e ano. Como colocar os arquivos de upload? Então, você vai colocar um arquivo para cada documento e é importante você colocar o nome relacionado ao documento. Por exemplo, você vai fazer um pilotos em documento e não coloca um relatório técnico. Então, é muito importante você colocar isso aí. Mais uma informação muito relevante é como declarar as informações do PH. O valor declarado no formulário deve ser igual ao valor indicado no relatório de ensaio do PH. E é admitido o padrão de até 0,5. Então, cabe ressaltar o seguinte. Quando você for declarar o PH, tem que ser de 4. Se você colocar de 4 a 9, é errado esse tipo de declaração. Correto é você colocar PH, por exemplo, PH por 5, mais ou menos o desvio de 0,5. E é importante você mencionar a temperatura porque tem diferença no resultado quando for feita uma inspeção pelo laboratório central. nome do produto no rótulo. O formário tem que ter o nome mais a marca comercial e no rótulo o nome do produto deve estar junto sem separação e o complemento deve estar junto do nome principal. A marca comercial não precisa estar junto do nome. Observação importante. Rótulos com nomes grandes, tudo separado, com cores e matizes diferentes, no rótulo a gente não consegue identificar o nome do produto. Então, cabe aí essa ressalva porque realmente às vezes fica complicado a gente não conseguir identificar o nome do produto. E, segundo o RDC40, a categoria do produto deve estar no painel principal. É o mesmo painel onde está localizado o nome comercial do produto. Mais uma informação a respeito dos desenhos e cintos. Pessoal, muita atenção. para o caso de produtos notificados risco público, colocar símbolos da cruz vermelha, como a franca, algum símbolo associado à assistência de saúde relacionada a risco 2 ou desenhos de vírus é errado. Porque isso vai associar o seu produto a risco 2. E, no caso aqui, nós estamos falando de produtos de risco 1, produtos notificados. Emprego. quando você tem um produto que pode ser venda livre e profissional. Pode ter as duas opções, mas a empresa tem que enviar os dois modelos de ROC, um modelo para a venda livre e outro para o profissional. só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, vamos observando aqui as informações a respeito do sistema solicito. não. Só um minutinho, sabe o que? Não. Sei lá. Eu estou muito bem, a Dani falou que você... É que é aqui, fica aqui. Voltando aqui, pessoal, sobre o nosso sistema solicita, então, só voltando aqui, nós falamos sobre declarar fórmula. Jai Mara, Núbia, Núbia, data de fabricação, arquivos de upload, declarações sobre informações de PH, nome do produto no rótulo, desenhos e símbolos. Agora, vamos falar aqui sobre um tempo venda livre e profissional. Núbia. Lembrando, pessoal, que essa apresentação vai ficar gravada e disponível no nosso portal. Núbia, não fiquem tranquilos. A linha do chat, nós temos os nossos web, a gente já está fazendo. Temos também, depois, a oportunidade de ver novamente essa apresentação que vai ficar gravada e disponível no portal da Anvita. Então, como eu ia falando, a questão do emprego. Quando o produto, ele tem dois empregos, venda livre e profissional, você não tem problema algum, a empresa pode colocar dessa maneira, para enviar os dois modelos de foto. Para um minuto no Uber. Lembrando que para o uso profissional, você tem que colocar por exclusivamente de uso profissional do bebida venda livre. Está sem apresentação, Núbia. Está sem apresentação. Por favor, compartilhe a sua apresentação. Um instante. Estou tentando aqui, Dani, só um minutinho. O pessoal voltou aí a apresentação. pequenos probleminhas, hein, gente? Mas tudo vai ser resolvido. Espero que esteja sendo esclarecedor e vamos continuar. Bom, pessoal, mais um ponto aqui do nosso sistema solicita é com relação ao álcool. Conforme a RDC 46, a graduação alcoólica no Fó, ela tem que vir inscrito em NPM. Não pode vir inscrito em GL. Bom, FISP. Com a entrada do solicito, não é mais aceito enviar para a nossa coordenação de saneantes cadastrar a nova, no caso, a FISP que a empresa esteja enviando ou a FISP que não atenda a nota da BNT. Então, você for fazer o peticionamento do sistema solicita, você vai ter o espaço para colocar a FISP e é obrigatório quando você estiver fazendo o peticionamento, você compra o nome do componente, o caso, a quantidade e informações todos os ocológicos. Cadastro de substância. Para fazer o cadastro de uma substância, o sistema solicita, é necessário enviar o nome do componente, o número, o caso e a FISP, que deve estar em comunidade com a norma PNT 14725 para o e-mail cadastrosubstâncias.saniantes arroba aviso.gov.br. Essas informações serão verificadas e é importante que a empresa não utilize outro componente cadastrado. Então, a empresa fez o cadastramento, colocou no peticionamento eletrônico aqueles componentes, eles deverão fazer parte da formulação do produto. Se for diferente, vai constituir uma infração sanitária. Algumas últimas informações sobre dúvidas o sistema solicita. Quando a gente fala em base d'água, base d'água só tem a água como solvente e quando esse valor for acima de 50%. Se um produto tem água solvente orgânico, mesmo em pouca quantidade, a empresa já não pode afirmar que o produto é base d'água. Então, concluindo aqui, mais uma informação sobre o sistema solicita. Se a empresa colocar que o rótulo contém extratos naturais, vamos lembrar que para ser extratos naturais não pode ter substâncias sintéticas na vacância. Então, tem que ser realmente um extrato natural. e a última informação que é foco de dúvidas que a gente recebeu por meio do site é com relação a teste dermatológico. Então, se o rótulo trouxe a informação que o produto é testado dermatologicamente, você tiver informações como hipoalergênico, não causa alergias ou informações circulares, a empresa deve enviar por meio do sistema dermatônico o laudo de teste de alergênicidade ou compacto limitado ou patológico acompanhado por dermatologistas. O sistema solicita você ter um espaço onde você faz o upload do arquivo. E também, uma informação importante, não é aceito colocar no rótulo fragrância hipoalergênica. A fragrância é apenas dos componentes da fórmula do produto. Ok? Então, eu não garantia que o produto seja hipoalergênico. Tem que enviar o laudo do teste que eu já coloquei aqui anteriormente. Então, essas foram as principais dúvidas que nós recebemos por meio do SATE sobre o sistema solicita. Então, para relembrar, pessoal, que é muito importante é a classificação quanto ao risco. Se o produto é risco 1, que são notificados isentos e registro, fosse o produto a risco 2, produtos registrados. Essas informações estão no artigo 16 e 17 da RDC 59 de 2010. No pontos principais, o pH. O pH tem que estar entre 2 e 11,5 para ter um produto de risco 1, o produto não pode apresentar características de corrosividade, atividade antimicrobiana, ação desinfestante e que também não seja uma base de microorganismos viáveis. E mais uma informação, para ser produto de risco 1, não pode conter na formulação ácido fluorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico ou sais que se liberem nas condições e uso do produto. O caso do risco 2, principais diferenças é que para ser um produto de risco 2, que é um produto registrado, o pH vai ser menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 11,5. Para ser produto de risco 2, o produto vai apresentar características de corrosividade, atividade antimicrobiana, ação desinfestante ou ainda que seja a base de microorganismos, e também para ser produto de risco 2, nós temos na formulação de ser na formulação algum ácido inorgânico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico ou ácido nítrico ou ainda sais que os liberem nas condições e uso do produto. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui sobre o nosso trabalho, trabalho aqui da nossa coordenação de sangue, que é o monitoramento dos produtos de risco 1. Então, nós temos uma equipe que vai verificar a regularidade dos produtos modificados por meio de acesso ao sistema de acesso ao sistema data-avisa, o portal Anvisa. Como eu coloquei no início, a empresa faz peticionamento eletrônico, a empresa faz o peticionamento, não há nenhuma análise de mérito pela nossa área, porque é totalmente automático esse peticionamento. Mas, possivelmente, nós vamos verificar todas as notificações. E, se for necessário, nós vamos enviar para o ofício eletrônico da empresa, o ofício eletrônico para a caixa de uma empresa, e nós vamos enviar documento solicitando alguma alteração de notificação ou ainda esclarecimento de dúvidas com prazo de 30 dias para que a empresa possa se manifestar. Em alguns casos, nós também podemos enviar o ofício, que é o chamado cancelamento por ato de ofício, que é onde a gente faz o ofício, o expediente gerado pela nossa coordenação, quando a gente encontra produtos onde as irregularidades não são assinadas. Nós vamos falar mais à frente a questão de cancelamentos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre irregularidades. Então, fazendo aqui a verificação dos principais problemas encontrados nos produtos do risco comum, nós fizemos aqui uma comparação de 2020 com 2021. E, na verdade, são irregularidades muito recorrentes, acabam sendo praticamente as mesmas ao longo do ano. E a gente tem aqui um comparativo, vocês observarem, 2020, 2021, a gente vai ver que em vários momentos a gente tem as mesmas irregularidades aparecendo no ano anterior e agora em 2021. E vamos falar aqui um pouquinho de cara. Então, em 2020, posição rótulo. No caso do sol, há muitas irregularidades dos rótulos de produtos certificados porque a empresa muitas vezes coloca a composição e não cita nome químico químico do produto ativo do componente ativo ou ainda de importância psicológica ou ainda tensos ativos. Eles têm que vir pelo nome químico. Outro motivo também da empresa receber o físico de regularidade é quando está faltando a literatura técnica de algum componente. Mas, um motivo de regularidade para a empresa é quando na rotuagem falta a informação do componente técnico em si, onde vira obrigatoriamente a frase água pode faltar não despedir-se. Em outros momentos o que a gente observa é rótulo ilegível que a empresa envia e realmente ou por outro ponto errado ou até a questão de não ser legível porque está muito pequena a imagem ou porrada. Então, a gente pede para a empresa que possa enviar o rótulo para a gente poder fazer as verificações. Também temos os casos de precauções que é um item importante onde a empresa não coloca muita infecção de forma correta ou às vezes de forma completa. E todas essas infecções de rotuagem nós temos na RDCs correspondência RDC 40 de 2008 RDC 39 de 2010 assim como nós temos as apresentações anteriores de webinar que nós fizemos no ano passado fizemos dois que são disponíveis em português fizemos em abril e outro em novembro onde a gente falou detalhadamente sobre rotulagem de produtos notificados. Então, voltando aqui além de precauções que é um item que muitas empresas acabam errando que colocam de forma incompleta ou de forma que não está conforme que a gente coloca nos RDCs outro ponto produtos inflamáveis então tem que vir essa informação se sim o produto foi inflamável tem informação que é inflamável sim como símbolo outro ponto é com relação a neutralizador de odores não há problema algum em colocar que o produto notificado é neutralizador de odores desde que apresente o laudo que move essa informação outro ponto importante é quando solicitamos o laudo de análise de PH todo produto tem que ter o laudo de análise de PH e em especial notificado risco 1 nós temos PH em 2 e 11,5 então em alguns momentos dependendo da composição do produto nós vamos solicitar para quem devem o laudo de análise de PH que tem que ser replado para que a gente possa fazer a verificação do PH do produto e outro ponto também foi muito presente em 2020 é que vários produtos que se tratamos de álcool estavam com consciência do desnaturante ou às vezes a informação não via só na rotulagem e no popular de peticionamento não tinha o componente desnaturante às vezes não tinha nem o componente do popular de peticionamento nem a rotulagem do álcool então é item obrigatório agora em 2021 nós verificamos que foram casos assim de um vício de irregularidade com frequência muitos produtos com o idioma que não era em português então é obrigatório o idioma em português já citamos nas RDCs e também na lei nia 360 outro ponto importante teste dermatológico como eu também citei com relação ao sistema de cita tem um campo onde você vai colocar o teste dermatológico se assim você citar na rotulagem do produto que é hipoalergênico ou que é pensado dermatologicamente então tem que vir acompanhado do teste dermatológico novamente composição no rótulo tem que vir pelo nome químico quando for um componente de importância do osteocolótico quando for um tenso ativo ou ainda quando for um ativo novamente em 2021 muitos casos de empresas recebendo ofícios de irregularidade porque não colocou literatura técnica de algum ponto útil outros pontos importantes é com relação ao produto com a limpeza de tanques utensílios de ordenhas e similares nem podem ser notificados desde que esteja dentro daquela classificação né pH entre 2 e 5 não tem atividade antimicrobiana por exemplo mas tem que estar adequado ao que a gente solicita na rotulagem tem que ver especificado a finalidade que é limpeza de tanques utensílios de ordenhas e similares e não diretamente no animal e tem que estar dentro da nossa classificação de risco outro ponto que permanece em 2021 é o rótulo ilegível então assim eu peço que as empresas assim que verificarem se o rótulo fizer um pensionamento eletrônico solicita vocês anessam um arquivo vocês podem verificar né visualizar esse arquivo verifiquem veja se está elegível para que depois vocês não recebam um ofício de irregularidade por esse motivo é importante que esse rótulo esteja elegível mais um ponto que está surgindo muito em 2021 é o laudo de biodegradabilidade se você como empresa coloca aqui o seu produto biodegradável você vai ter que formar né colocar um teste onde seja promovado a biodegradabilidade do seu produto tem aqueles casos que aí é permitido quando tem sua ativa é biodegradável mas se você colocar na rotulagem esse produto é biodegradável tem que haver comparação para isso 2021 ainda continua surgindo algumas rotulagens que vem com a frase obrigatória do informe técnico em 25 a frase é água pode faltar não despedir é hipotipigador e mais um ponto que tem aparecido com frequência e as empresas vão receber ofício de regularidade é com relação ao laudo de análise do PH então os momentos dependendo da rotulagem dependendo da composição do produto nós vamos solicitar que a empresa envie o laudo de análise de PH e tem que seguir o laudo de análise e regras o importante que destacar é a diferença em odorizante desodorizante neutralizador de odores porque a gente já tem falado nisso desde o webinar passado mas eu acho que sempre cabe a gente ressaltar porque pode causar alguma confusão então vamos lá começar odorizante de ambientes finalidade apenas perfumar não é neutralizador de odor ele apenas é um odorizante perfumar o ambiente importante que não pode ter indicação de anti-odor anti-tabaco desodorizador ou neutralizador de odor porque o odorizante tem como finalidade apenas perfumar os anteriores e eles não apresentam atividade antimicrobiana e são produtos de notificação risco segundo a RBC40 de 2008 agora diferente de odorizante nós temos desodorizantes aí é diferente porque o desodorizante ele controla dor desagradável em ambientes e superfícies inanimadas por meio de atividade antimicrobiana então se o produto ele tem atividade antimicrobiana ele já vai ser caracterizado como produto risco 2 então um produto passível de registro segundo a RBC40 de 2007 então veja a diferença né muita atenção na sua rotulagem na formulação do seu produto autorizante risco 2 desodorizante risco 2 agora neutralizador de odor então vamos ressaltar aqui a diferença de neutralizador de odor para os dois anteriores que era o odorizante e o desodorizante neutralizador de odor tem formulações que apresentam substâncias capazes de neutralizar ou reduzir a percepção de odores desagradáveis por meio de processos físicos químicos ou ainda fisiquímicos os neutralizadores de odores eles podem ou não deixar efeitos visuais odoríferos que são aqueles que exalam bom cheiro estão incluídos na categoria de neutralizadores os produtos destinados a grande áreas como os tamanhos de tratamento de doentes indústria ou mesmo no combate aos odores de gases grátis compostos nitrogenados amônio hidrocarbonetos e outros então é importante que o neutralizador de odor não é eliminador de odor e outro ponto importante é que se o produto fizer a alegação de neutralizador de odores tem que vir acompanhado do teste de neutralizador de odores continuando neutralizador de odores ele é notificado ou registrado notificado se não tiver atividade antimicrobiana registrado se na sua ação você incluir atividade antimicrobiana cabe ressaltar que quando você tem um neutralizador de odores você vai ter que comprovar eficácia frente ao mal do indicado então a empresa vai enviar um teste onde vai enviar essa comprovação de propriedade neutralizador de odores e tem que ter um teste de eficácia por exemplo a empresa enviou o teste e esse produto que é neutralizador de odores ele é eficaz contra o que? contra o dor de ovo de gordura de banheiro de animal de peixe de lixo tem que especificar qual é essa eficácia do produto então regulamentações RDC de 2008 de 2003 RDC de 2014 de 2007 se for neutralizador o laudo que comprova essa ligação ok? agora importante pessoal aqui essa definição eliminação de odores pessoal eliminação de odores não é neutralizador de odores aqui no caso a gente está bem claro colocando a palavra eliminação de odores eliminação de odores é quando você tem um produto que controla e elimina odores desagradáveis em ambientes e superfícies inanimadas porque a gente está falando de esses ingredientes e essa eliminação é por meio de atividade antimicrobiana então eliminar dor de odores é por meio de atividade antimicrobiana se nós temos atividade antimicrobiana então nós temos produtos passíveis de registro são produtos risco 2 e a regulamentação está na RDC 14 de 2007 bom agora pessoal em específico nós vamos tratar os principais motivos para o envio de ofício de cancelamento são os principais motivos não são os únicos mas são aqueles que aparecem com grande frequência inclusive se a gente for comparar aqui os principais motivos de 2020 a gente vê que nós temos aqui dois em especial que são os mesmos e são os que maior frequência tem em 2021 então em 2020 quais foram os principais motivos para o envio de ofício de cancelamento então em primeiro lugar produtos com indicação de ação antimicrobiana então risco 2 não podemos ter notificação e segundo produto com finalidade de uso para a limpeza das mãos sobretudo pois neste caso esse produto não é classificado como saneante a gente pode ter limpeza da limpeza das mãos pode ser classificado cosmético é porque pela definição de saneante a gente não tem uso em mãos como a gente teria em superfícies inanimadas não é o caso de saneantes neste caso aqui a gente não tem um saneante por isso que também é passível de cancelamento mas outro caso é uso dos termos shampoo shampoo ou similares em 2020 e também finalzinho de 2019 várias empresas receberam ofícios de regularidade para fazer adequação no nome do seu produto algumas empresas atenderam na verdade boa parte atenderam esse nosso ofício de regularidade enviaram novos rótulos nomes para os adeus fizemos as adequações agora aquelas empresas que mesmo com o caso titulado pela coordenação para fazer essa adequação sermos retirar esse nome shampoo shampoo similares no nome do produto as empresas que não atenderam não receberam ofício de cancelamento e também mais um caso são os produtos com ação de eliminação de odores como eu já tinha falado aqui anteriormente eliminação de odores são produtos passíveis de registro então produtos risco 2 por isso que os casos de modificados onde nós tínhamos produto com ação de eliminação de odores foram produtos passíveis de cancelamento então infelizmente nós tivemos aqui cancelamento de produtos em 2021 por enquanto nós temos aqui os maiores casos antigos para o envio de ofício de cancelamento novamente produtos com indicação de ação antinicrobiana então produtos com indicação de ação antinicrobiana são produtos risco 2 são produtos que devem ser registrados pelo menos passíveis de registro podem ter a simples notificação novamente em 2021 nós temos produtos com finalidade de uso para limpeza das mãos então não são produtos classificados como saneantes não está prevista na definição de saneante o uso de limpeza das mãos 2021 novamente aqui uma certa frequência o uso do termo vinagre vinagre não é saneante vinagre tem a superfaminação no mapa podemos utilizar o termo vinagre para um produto saneante que nós temos saneante notificado são produtos que contêm ácido assédio mas o termo vinagre não pode ser utilizado para a sim e também casos frequentes de cancelamento de produtos risco de 2021 são aqueles produtos com o pH menor ou igual a 2 ou maior igual a 11,5 então neste caso esse intervalo de pH é o intervalo onde você tem produtos risco ou então produtos passíveis de registro então observando aqui nossa tabelinha nós temos os principais motivos para o rio de ofício de cancelamento eu peço que as empresas fiquem atentas com relação a esse tipo de cancelamento de produto muito importante e a gente está vendo com uma certa frequência sobretudo a partir do ano passado infelizmente com o evento da pandemia nós temos vários álcoois etílicos notificados e posteriormente tiveram seu cancelamento porque segundo fontes bibliográficas então nós temos aqui as nossas fontes bibliográficas nós temos aqui nossas referências estou deixando para vocês é importante ressaltar que o espectro de ação antimicrobiana para o álcool é obtido por concentração entre 60% a 90% em água então esse intervalo de 60% a 90% de álcool em água vai ser um produto que vai ter ação antimicrobiana então neste intervalo de 60% a 90% em água nós não teremos álcool etílico notificados só para reforçar segundo a nossa fontes bibliográficas a nossa referência ok os álcools com concentração entre 60% a 90% em água não podem ser notificados ainda que a empresa não coloque que o álcool tenha uma ação de desinfecção uma sepsia ou algo similar mesmo que a empresa não coloque essas informações explicitamente nós temos que verificar o seguinte existe uma ação antimicrobiana intrínseca ao referir os produtos então esses álcool em 69% em água não podem ser notificados ainda que a acumulagem venha a destinação apenas para limpeza de serviços a gente não vai a nossa coordenação de serviços mas não vamos aceitar as notificações para esses produtos o importante aqui pessoal a gente falou já respeito dessa RDC-C122 falamos no webinar então a RDC-C122 ela alterou a RDC-C350 que é uma RDC que está definindo os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparação antissépticas ou desinfetantes sem prévia autorização da Anvisa e da outras previdências isso tudo em relação à pandemia então no artigo 4 nós temos para as empresas fabricadas cosméticos e saneantes a permissão de fabricar e comercializar sem resistência de modificação da Anvisa de forma temporária e emergencial se aplica exclusivamente a desinfetantes para a superfície fixa à base de álcool etílico na fração principal em massa de RDC e NPM nos diversos tipos de formulação ok então nós temos aqui essa RDC 422 que é lá o tempo 350 que é o nome recente e nós temos outro ponto aqui importante pessoal é quando a empresa quer utilizar a informação de combate ao COVID-19 então em primeiro lugar se está combatendo o COVID-19 que é um vírus uma ação antimicrobiana então já não temos o caso de produto notificado e a gente só está fazendo aqui uma observação aonde só tem essa aplicação utilização de combate ao COVID-19 para os produtos risco 2 mas nas condições aqui abaixo tá então só reforçando a gente informa que para utilizar a base de combate ao COVID-19 na rotulagem de produtos semelhantes a empresa deverá apresentar teste de eficácia em laboratório Reblas e caso esteja utilizado um micro-organismo semelhante ao da COVID-19 a rotulagem deve ter informado eficaz contra micro-organismos semelhantes ao da COVID-19 vamos colocar aí um asterismo para citar quais são esses organismos semelhantes ao da COVID-19 então tem que haver um teste de eficácia laboratório Reblas reforçando só dentro dos riscos 2 novamente nós temos aqui outras informações a respeito que a gente não poderia deixar de falar que infelizmente nós estamos vivendo nesse momento de pandemia então vários produtos inclusive risco 1 estão querendo utilizar essas informações então cabe ressaltar que produto risco 1 não pode utilizar o combate COVID-19 ou o produtos semelhantes porque são produtos que não tem ação microbiana novamente falando aqui do vinagre e do saniano aqui nessa tabelinha a gente viu os principais motivos para o infelizmente de cancelamento um dos principais motivos é o uso do termo vinagre então falando aqui do vinagre nós temos aqui o registro do vinagre somente para produtos alimentícios e esse registro ele é realizado nós não temos vinagre como saneante então reforçando a Anvisa não registra o vinagre como saneante nós temos a instrução normativa número 6 de abril de 2002 que traz vedações nesse sentido então produtos que tem uso do vinagre na acumulação ou ainda na rotulagem nós estamos cancelando existe a diferença quando a formulação ou a rotulagem apresenta o uso do componente ácido acético agora o termo uso do vinagre é proibido e existem também algumas alegações e que constituem infração sanitária quando ainda tem na rotulagem o produto sendo colocado como uso do vinagre para limpeza e desinfecção de banheiros cozinhas e outras áreas vinagre sendo utilizado como desincrustante vinagre sendo utilizado como eliminador de azulejos ou que desinfeta e limpa vírus que elimina mantas que possui ação de cida e bactericida entre outros esses exemplos pessoal que estou falando com vocês agora que nós já encontramos em rotulagens e os produtos são definitivamente cancelados ok então o vinagre é um destaneante produtos que também nós tivemos um advento grande tá com relação a ofício de regularidade principalmente é produto utilizado para limpeza de tanques utensílios de ordenhas e superfícies em geral neste caso nós não tivemos ainda situações onde tivemos cancelamento mas nós tivemos situações de ofício de regularidade cabe restar o seguinte pessoal produtos de desinfetar perdão ambientes onde vivem os animais com equipamentos utilizados neles não são classificados como os neandes e são passíveis de regularização de um mapa é porque aqui no caso nós estamos falando de desinfecção de ambientes onde vivem os animais com equipamentos utilizados neles neste caso nós vamos ter regularização junto do mapa regularização não vai ser junto a nossa coordenação de saneamentos neste caso quando forem desinfetantes de ambientes onde vivem os animais com equipamentos utilizados neles no caso nós temos também uma atenção importante especial onde nós temos produtos para limpeza de tanques utensílios de ordenhas e superfícies em geral neste caso é uma limpeza não se apega aos animais então a limpeza é apenas para tanques com equipamentos de ordenhas em geral aí nós temos casos de sanidades qualquer dúvida também pessoal vocês podem enviar para o nosso chat que está acontecendo agora temos nossos colegas Jaimara e o Evo de Vento em Real e nós temos também o nosso canal do site é tudo estamos à disposição bom eu preparei para vocês alguns modelos de rótulos que são casos onde a gente tem produtos que foram cancelados porque contém informações de produtos risco pois ou ainda informações onde não temos casos de saneantes primeiro modelo então aqui a rotulagem de um produto o produto se chama vinagre tudo então como eu já ressaltei pessoal vinagre não é saneante vinagre tem sua regulamentação no mapa é considerado um produto alimentício então vinagre não vai ser produto saneante então neste caso aqui eu tenho um exemplo de produto passível de cancelamento mas rotulagem aqui para a gente analisar então vamos observar aqui nós temos o limpador princesa a finalidade do limpador princesa é limpeza de superfícies e equipamentos até aqui tudo bem sem problema a questão é que o limpador princesa propôs que combate o COVID-19 e uma informação lá acima próxima finalidade está sendo colocado que o limpador princesa é eficaz contra o COVID-19 se é eficaz com o COVID-19 ou se combate com o COVID-19 com micro-organismos semelhantes então já não vai ser produto risco já é passível de cancelamento e caso venha essa informação de combate com o COVID-19 tem que ser um produto com risco 2 e com essas colocações aqui a gente já falou a respeito no slide então neste caso a gente tem risco 2 mas tem que haver a curvação então por esse motivo o limpador de despesa também é um produto passível de cancelamento mais um produto para a gente analisar a futebolagem é o álcool gel 65 NPM galega então esse álcool gel galega é um álcool gel 65 NPM neste caso como nós temos 65% vai estar dentro do range de atividade antimicrobiana então range de 60 a 90% nós não vamos ter a notificação aceita então só para reforçar lembrando aqui pessoal que já foi colocado para vocês aqui o espectro de ação máxima de ação antimicrobiana para o álcool é o típico concentração entre 60 a 90% em álcool então neste caso nós não teremos produtos álcool notificados então produto com essa característica passível de registro pois a apresentação desinfetante repouso aqui um exemplo temos um pótulo do álcool gel que é o 65 NPM galega onde o modo de usar está sendo explícito que é para limpeza de superfícies em geral em nenhum momento foi colocado que o álcool gel 65 NPM é utilizado para desinfecção ou para aceticia ou ainda se fosse o caso para limpeza de pão nem se fosse o saniante como nós havíamos mas neste caso esse álcool não está fazendo nenhum uso de desinfecção aceticia ou atividade antimicrobiana mas pelo fato de ser um álcool gel de cancelamento porque vai entrar aquele rush de 60 a 90% que apresenta atividade antimicrobiana então novamente nosso slide aqui e também fazer verificação das nossas referências biográficas E por fim nosso último rótulo produto passivo de cancelamento o rótulo dos filhos que é um odorizante odorizante é um produto de risco 1 entretanto quando a gente vai observar a finalidade do produto vamos ver aqui diz o seguinte odorizante dos filhos foi criado para a eliminação de odores eliminação de odores é atividade antimicrobiana atividade antimicrobiana risco 2 RDC 14 de 2007 então é um produto passivo de cancelamento voltando aqui no slide de eliminação de odores quando um produto tem a finalidade de eliminação de odores ele vai controlar e eliminar odores desanitáveis em clientes superfícies inanimadas por meio de atividade antimicrobiana então é um produto risco 1 é um produto registrado não pode ter notificação de risco 1 e por esse motivo ele vai ser cancelado ok bom pessoal nós temos agora uma parceria com a nossa área que diz a gente tem a GHBio é a que trabalha com notificação de eventos adversos e no caso aqui a gente está falando sobre eventos adversos insaniantes então vamos deixar claro aqui o que é um evento adverso é qualquer efeito não desejado sempre relacionado para a gente humana ter convite do uso normal e visível de um produto saneante então existe um monitoramento para essa área da GHBio ela faz a vigilância pós-uso de saneantes que consiste em fazer o monitoramento análise e investigação dos eventos adversos causados do uso de produtos saneantes e essa vigilância pós-uso eficiente ela permite detectar riscos que eventualmente não foram identificados durante o desenvolvimento do produto permitindo a adoção de ações para a mitigação de risco então é fundamental esse trabalho muito importante então também é importante que a população participe e a gente tem aqui informações de como o consumidor pode notificar eventos adversos bom se o consumidor ou empresa qualquer pessoa quiser notificar eventos adversos existe um formular disponível na página então nós temos aqui o link www.gov.br barra anvisa barra ptbr barra fiscalização e monitoramento barra vigilância de saneantes e as empresas fabricantes ou importadoras de produtos saneantes podem notificar eventos adversos graves anvisa por meio do notifício então nós temos aqui onde os consumidores podem notificar eventos adversos e as empresas também podem notificar os eventos adversos graves anvisa por meio do notifício e são considerados eventos adversos graves é quando nós temos eventos que resultaram em óbito deficiência lesão permanente internação colocamento de internação anomalia congênita ou risco imitante de morte e o notivismo é um sistema informatizado desenvolvido pela anvisa para receber notificações de incidentes eventos diversos e fechos técnicos relacionados ao uso de produtos e de serviços sobre vigilância sanitaria nós temos aqui o link do notivisa ele pode ser acessado por meio da página antigo.anvisa.gov.br barra notivisa e é muito importante essa participação dos consumidores uma das empresas fabricantes ou computadoras de produtos sanianos porque é um trabalho fundamental é um trabalho eficiente onde pode ser detectado riscos que eventualmente não foram identificados durante o desenvolvimento do produto e com isso podem ser adotadas ações para mitigar esses riscos ok? Bom pessoal agradeço a atenção de todos vocês peço desculpas pelos problemas técnicos que estivemos no início da apresentação espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas se tiverem algo que nós podemos ajudar entre em contato conosco também por meio do nosso canal o SAT nós temos ainda o chat daqui a pouquinho já vai acabar junto com a nossa apresentação e eu espero que tenha ajudado para esclarecer dúvidas algum funcionamento que tiver pode ser feito posteriormente e muito obrigado espero que todos fiquem bem um grande abraço um grande abraço E aí